A Bia já teve muita infração, mano, da casa. O que ela fez é muito grave, pai. Ela poderia ter machucado uma pessoa que veio pra falar com a casa inteira. E às vezes ela acha que ela pode fazer o que ela quiser. Gente, foi isso. Eu tava pensando nisso, assim, ó. Eu tava pensando assim, cara, um discurso que a gente tem que fazer é Bia, porque é mais de casa. Você teve a oportunidade de outras pessoas interagir com quem vem aqui na casa.